A organização, porque isso pra mim já é parte da minha paginação. Eu vou tentar, vou ouvir, eu quero silêncio absoluto na sala, respeito aos colegas que vão falar, tá? Quem sabe falar tem que aprender a ouvir também, tá? Via de mão, então todos vão fazer silêncio, eu vou intervir fazendo perguntas quando eu achar necessário A apresentação é breve, eu não quero que fique aqui enrolando linguista cada um, até porque o tema não concorda isso. É um tema curto, que eu quero que vocês dominem o texto todo, porque eu posso perguntar. Ah, professora, para outra pergunta, para outra não pergunta, exatamente, eu vou fazer um subjetivo, quando eu achar que a pessoa falou pouco ou não falou, eu vou questionando, defendam-se. Não quero nada escrito nas minhas mãos, o trabalho é oral, a apresentação é que vai contar. Se você acha que no seu pedaço do trabalho não tem muito a dizer, entre um pouquinho na área dos amigos, não tem problema. O trabalho, a apresentação é do grupo todo, do tema todo. Outro amigo pode completar, tá? Pode dar um exemplo. Isso daqui é um trabalho que é para enriquecer o vocabulário de vocês, e não para perseguir no meio, tá bom? Agora, regra, eu não quero ter que falar de novo, silêncio absoluto na apresentação do grupo, tá gente? Isso é respeito. Vamos lá, pode começar. Bom dia todo com a elaboração de redação, porém, seguindo algumas etapas, eu vou falar da verdade e clareza. Bom, a verdade, o que eu entendi de verdade é que em uma redação devemos sempre não usar de argumentos, de opiniões, de algo sem fundamento. Temos que ter a verdade. E o texto, ele deve ser escrito de uma forma que se vá se entender, de uma forma que quem ore não consiga contestar, talvez. E foi o que eu entendi de verdade. E também, com clareza, de uma forma simples, sem muito conteúdo dentro da redação, conteúdo desnecessário. Uma forma que se faça entender com poucas palavras. Isso é bom, isso que eu entendi. A verdade, ela deve estar presente em todos os momentos do texto jurídico, pessoal. Nos fatos, tá? Que, na verdade, nos fatos, o que é? Contar a história. Com aquilo que realmente se passou. Sem fantasias. Claro que, quando eu disse pra vocês, e quando eu orientei na elaboração do texto, Ah, vamos aproveitar e destacar aquilo que mais convém, isso daí é um pouquinho de... Só um minuto, gente. Só com a Amanda? Comigo, não. A Amanda, não é essa Amanda. Quando eu disse isso, gente, é um pouquinho de malícia no profissional para atentar através do seu texto aquilo que mais interessa. Malícia não significa ir em verdade, tá? Trabalhar com uma certa malícia, enfatizar aquilo que interessa, não é criar aquilo que não existe. De forma alguma. Dados concretos, tá? Você não pode, por exemplo, na nossa história, falar que ele achou, quando, na verdade, ele não achou. Tem estatística. Você tem que se fundamentar. E na parte do... Isso na parte dos fatos. Na parte do direito, a mesma coisa. Não vão inventar uma tese jurídica. Não vão deturpar o sentido de uma lei. Isso é inverídico, tá? A lei diz aquilo. Não serve para o seu cliente paciência. Tá? Tente dentro da verdade do fundo. Isso é ético. A verdade, ela está aprelada à ética e à moral. Cada um tem a sua. Tá? Nunca ultrapassem os valores pessoais, éticos, para fazer uma defesa que vai ser fracassada. Tá? A verdade é essa. A verdade dos fatos e a verdade do direito. Continue. Eu vou falar sobre coerência. Uma boa redação, ela tem que ser coerente. Ela tem que ter coerência. Ela tem que ter anexo. Uma palavra tem que ser ligada à outra. Ela não pode simplesmente começar em A e terminar em Z. Não. Ela tem que ir A, B, C, D. Ela tem que ter todo um contexto, todo um ritual de uma redação. Toda uma coerência. Então, toda redação precisa ter anexo. Nós sabemos que essa prática, nas nossas vidas, que somos acadêmicos também, ela se adquire com o quê? Com a reflexão. Tudo que você for dizer, falar, escrever, você precisa pensar antes. Principalmente numa redação. Então, se necessário for você fazer um rascunho, um segundo rascunho, um terceiro rascunho, faça. Mas que desde que, ao final de tudo isso, você tenha um texto completamente coerente. Uma palavra puxando uma outra palavra. E também, eu vou falar sobre a concisão. O que é a concisão? É o ato de cortar, né? Concisão significa... Quando você fala de coerência, que você está falando, de lógica. Quando você, por exemplo, está descrevendo alguma coisa, no começo do texto, né? Na produção. E você está desenvolvendo uma ideia. O seu pedido, a sua conclusão, tem que ter coerência. O que é isso? Ligação, gente. Nexo. Um caminho entre o que você disse antes e o que você conclui depois. O antecedente, que é o passado, tem que estar ligado ao posterior. Tá? Isso, quando ela diz essa coerência, é coerência com o fundo. O texto inteiro tem que ter essa coerência. E aí, com o início, o meio e o fim. E a concisão, que é o resumo, né, Luquera? Pode continuar. A concisão, que é o resumo, né? Muitas vezes, nós vemos texto, ou até mesmo algumas pessoas que gostam de falar, assim, no nosso linguajar, tem até o do embromation, né? E aí a pessoa começa a enrolar mesmo no falar. E o que é ser conciso? É ser direto, é ser objetivo. É você ir direto ao foco. Com palavras sábias e certeiras, você atingir o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Fazer a outra pessoa entender o que você está lendo, o que você está lendo, o que você está escrevendo, No caso de... tem até o autor dessa nossa matéria que a gente leu, ele até comenta o quê? Que precisa, se todos os advogados, promotores, juízes, fossem mais sucintos nas eleições, nas peças, teria um menor tempo para poder resolver tais problemas, né? Que nós sabemos que todos os processos têm toda uma dificuldade para ser resolvido. E, assim, se as petições fossem mais objetivas, mais sucintos, mais direto ao ponto, talvez esse problema seria minimizado por conta desse objetivo, né? E no dia a dia também, assim, a gente tem aquele velho ditado que fala assim, quem fala demais dá bom dia ao cavalo. Então, assim, o que isso quer dizer? Até mesmo no nosso falar. Às vezes você vê uma pessoa que fala muito, mas fala erradamente tudo o que fala. Agora a pessoa que chega e é objetivo no que quer falar e sabe qual é o seu foco, sabe o que quer ser atingido, essa pessoa lá começa a falar e com poucas palavras ela cativa quem está ouvindo ou quem está lendo a sua peça ou sua obra, enfim, qualquer tipo de coisa assim. Então a concisão, ela se resume nisso, em cortar, em ser sucinto e ser objetivo. Imaginem os processos com profissionais concisos. De mil autas, nós poderíamos resumir a 400 autas. Nós resolveríamos um grande problema do poder do Estado. Hoje não é raro entrar no católico qualquer varo, em fórum, e perceber que tem processos, principalmente na justiça federal, a jogar os mochão, porque não há espaço físico. Então, o que parece uma coisa muito simples, ela tem um reflexo muito grande, um raio de consequência extremamente gravoso. Nós, se vocês agora, essa nova geração de profissionais, se conscientizarem de falar o necessário e o suficiente, nós vamos ter um novo patamar dentro do poder judicial. Então, é muito importante apontar para essas regras. Vocês vão aprender a escrever, já aprendam da forma séria. Com o velho, é difícil de ensinar. Eles não querem abrir mão daquelas expressões necessárias, daquele rolando leve. Vocês podem e devem fazer isso. Tá bem? Por amor à nossa profissão, pelo sucesso dela, que o judiciário está como fracassado. Nós precisamos mudar este quadro. E depende muito mais de vocês do que desses que estão aqui agora. Tá bem? Continuo. Muito bem. Então, próximo. Vou falar sobre a correção e a precisão. Vou tentar ser preciso nisso. Isso. Vou pôr em prática, né, inclusive. Isso. Na verdade, eu já puse. Então, fiz o quê? Seguindo até os passos da precisão aqui. Tentei fazer mais ou menos um organograma aqui. Tirar o de útil sobre a correção e a precisão. Em primeiro lugar, numa correção, o que a gente deve fazer numa redação, numa dissertação? A gente, geralmente, eu costumo fazer assim, como é a sua redação, sem me preocupar em erros, né, gramaticais ali. E é o que justamente ele opina a pessoa fazer, né. Repetir a redação e, posteriormente, fazer a correção, né, gramatical através do dicionário para você chegar num ponto ideal. Então, você procura passar aqui tudo o que você está pensando de momento ali, porque é quando surgem as ideias, né, você vai fazer desse modo. Posteriormente, aí sim, você vai corrigir. Aí, se possível, como ele citou aqui, em concurso, geralmente, a gente não vai fazer isso, né. a prova do ProUni, aí não tinha como você guardar a redação de um dia para o outro, né. Mas, nos trabalhos aqui dentro, geralmente, você desenvolve ali um raciocínio que, no dia seguinte, você pode, é, aperfeiçoar ainda, esse raciocínio. Então, é uma técnica que ele, que ele, que ele dispõe as pessoas para que seja usada, né. Aí, ele cita também sobre os termos que até o professor Volante falou sobre o mesmo, né, ele fala que não use isso daí, não só o mesmo, mas também sendo o que através, com certeza, então, ele fala para que não seja usado isso. A correção é isso daí, você elaborar o seu texto e, né, de forma rápida ali, que vem na cabeça e, posteriormente, você, é, corrigir através do dicionário, ver, não fazendo, passando a língua, como a gente fala. Eu costumo fazer assim também, faço de qualquer forma e, depois, vou passando a língua, corrigindo o termo de português nessa sequência. E é o que eu recomendo a vocês também, tá? É o que eu uso até hoje no meu trabalho intelectual. Porque quando você escreve pela primeira vez, o que deve te funcionar são as ideias. As ideias fazem parte daquilo, a crise parte do cérebro que é criativo. Ela vem em elaboração. Se você para para corrigir uma questão de gramática, você para aquele raciocínio, aquele processo criativo. Então, primeiro, peguem uma folha de raciocínio e façam. Como quem está criando uma poesia, que seja. Você está fluindo, permitindo que a parte criativa do seu cérebro traga todas as ideias que serão desenvolvidas. Depois, no segundo momento, que já não vai ser de criatividade, mas um momento de técnica, esse sim, você pode se dedruçar em cima da gramática e até de organizar melhor a ideia do que você. Tá? Com uma certa coerência. É isso que o colega está dizendo sobre esses anos. É, e geralmente até costuma acrescentar mais coisa, depois você vai, no dia seguinte, vai surgindo essa ideia. Mas você não quer um processo criativo, é muito importante isso. O processo criativo é fundamental. E o autor, que é um desembargador do Tribunal de Justiça, ele citou uma coisa muito curiosa. Ele recomenda que se turma uma noite e no dia seguinte você medita sobre o texto. Toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão mudar o texto. Se ficarem uma semana com o texto em casa, já, nossa, eu tive coisas muito difíceis, cada dia eu ia lá e falava, não, no décimo dia, eu falei, eu não vou mais olhar para isso. Porque se olhasse pelo décimo primeiro dia, eu mudaria novamente. E é assim, tá? É assim. Foi o que eu fiz com a apelação. O segundo é a precisão, que fala sobre planejar. Foi o que eu decidi fazer por em prática, como eu falei, né? Fiz aqui um resumo, ele fala para você fazer um resumo, esquemas, como até a professora falou em outra aula aí. Inclusive, foi até um trabalho que a gente fez, que a gente fez em grupo. Então, você fazer resumo, esquemas e anotações em rascunho, como a professora falou. Ele fala também, que eu ia até perguntar para o professor, ele falou, o desembargador, ele fala em trocar adjetivos e adverbos com as substantivas e verbas. E o professor citou aqui que a gente deveria usar um adverbos, mas um adjetivo, né? Um adverbos. Deixa eu ver, na relação, eu estou sempre acompanhado de estilos, tá? Estilo é modo de ser. O pessoal, está dando um vídeo cedo, tá? Uma coisa, uma coisa, não está descritadamente, claro, tem estilos que são errados, os excessivos, esses estão errados. Porém, esse não funciona. Escreve dessa forma ou daquela, se está obedecendo as regras gramaticais. E todos esses pontos aí, coerência, está falando necessário, está sendo preciso, aí é uma questão mais de jeito pessoal, tá? Não está errado totalmente, é uma sugestão. Tá. E aí ele fala sobre tempo, que é justamente o planejamento. Na verdade, como vocês têm tempo, é para você planejar, né? Aí ele entra de novo no assunto sobre combustos, que é para você ficar atento justamente ao tempo, né? E para você chegar no final, de modo preciso, né? Chegar no final, e se o tempo acabou e você está ali no meio do caminho aí. E evitar a sinonimia é diferente do sinônimo? Ah, eu agora não sei nada. Vocês tinham que ter procurado no sonário, né? Não, eu procurei. E o que que disse? O que eu entendi é diferente. A sinonimia seria próximo, né? Que seria justamente, eu peguei um exemplo aqui, que seria cara e rosto. São parecidos. semelhantes, exatamente. Por exemplo, sal e cloreto de sódio, né? Então, para você evitar essa sinonimia. Depende, tá, gente? Depende. Isso aí deve ser visto, mas você evita, né? Quando as palavras são necessárias. Porém, aquilo que eu disse a vocês, se você vai usar uma mesma palavra 90 vezes no texto, o seu texto é longo, cuidado. Se é uma palavra técnica, não há substituição. repita as 90 vezes. Palavras técnicas não devem ser substituídas, tá? Porém, palavras que podem ser substituídas, sem prejuízo no sentido, isso deixa o texto um pouquinho menos currido, tá? Ele flui melhor. então, assim, palavras técnicas nunca substituídas. Se vai usar a palavra furto, 50 vezes, usem-se 50 vezes. Não é apropriação, não é roubo, não é nada. Descaractriz do sentido, tá bem? Porém, outras palavras que não vão trazer prejuízo, aí demonstram até de uma certa... demonstram até o quê? Um domínio do vocabulário maior por parte desse profissional, tá bem? Tá. Então é isso. Ótimo. Próximo colega. Bom, pessoal, eu vou falar sobre duas técnicas para a formação de uma redação forense. Vou falar sobre a simplicidade e o conhecimento. Inclusive, a simplicidade tem muito a ver comigo. Uma certa vez, a professora, nós tivemos um assunto pessoal, né? E ela me orientou bastante em relação a isso. Foi coincidência, professora. Foi. Mas acho que caiu muito bem. Exatamente. Eu preciso disso. É, quero ver você falar isso aqui. Então tá. O que acontece? Numa redação, como o nosso amigo colocou, quando você começa a descrevê-la de forma rápida e sucinta, você precisa ter, na sua revisão, ser mais simples o que possível. No que sentido? No sentido de palavras, no sentido de colocar palavras que vão complicar ou que muita gente conhece, por exemplo, nós temos muitas palavras de meio forense que os próprios agentes do direito não conhecem. Então nós temos que procurar ser simples nesse sentido. E essa simplicidade tá muito voltada à natureza da própria pessoa, à cultura da pessoa. E muitas vezes nós, por exemplo, eu, não tinha essa noção. Eu achei que um operador do direito tinha que dominar essa língua forense de uma forma muito evoluída. E não é bem por aí. Às vezes você troca essa palavra evoluída com uma palavra simples que vai trazer uma clareza, como a nossa amiga Ana trouxe, uma clareza maior. Ela vai explanar aquele texto e vai te passar uma informação mais simples e mais até humana daquilo que está acontecendo. Quando nós colocamos muitas palavras difíceis, por questões até de, como diz o próprio desembargador, por uma questão de vaidade, por uma questão de ser importante, mostrar cultura, a gente acaba entrando em uma certa contradição.